Os três suspeitos, que aparentam ser adolescentes, sobem no ônibus. Por se tratar supostamente de menores de idade, desfocamos os três. Eles aguardam as portas fecharem para começar a agir. O jovem, com camisa da seleção brasileira, logo tira uma arma da cintura e já anuncia o assalto ao motorista. Enquanto isso, o outro suspeito vai em direção aos passageiros. Ele diz que é um assalto e logo pula catraca para recolher os pertences das vítimas. Note que a menina cuida de pegar a arma do comparsa para ameaçar os passageiros. Enquanto um fica na parte de trás do ônibus, pegando os celulares e carteiras, o outro continua perto do motorista, recolhendo toda a renda do coletivo. A ação dura menos de um minuto e, logo em seguida, os três saem correndo do ônibus. Este flagrante é de Natal, no Rio Grande do Norte.